Esse é o ponto. Até agora, esse vai ser no ano de 2024, o principal teste. Mas assim, pro bem e pro mal, a avaliação do trabalho do Tite, pra mim, já tá na conta. Mas quando eu digo que o Ramon Dias, que o Vasco tá fazendo um trabalho, que ainda tá em construção, etc. E o Ramon Dias, muito antes do Tite, o senhor não me contradiz. Mas quando é o Tite, o senhor pega no pé. Boa! Meu Deus! Agora, por exemplo! O Ramon Dias tá muito na frente do Tite. O trabalho do Ramon Dias foi elogiável. O cara salvou um time que tava desenganado depois do primeiro turno. E outra pergunta. O trabalho do Tite esse ano é melhor que o do Diniz? Por causa da Recopa, eu digo que não. Eu diria que ele é mais singular. Então essa questão é com o Tite, não é com o tempo de trabalho. Não é, não tem nada. O trabalho do Tite esse ano é melhor que o do Diniz. O Diniz até o segundo jogo da Recopa, a gente tava aqui falando que o Fluminense não entregava coletivamente. Copa do Mundo, o Brasil ganhou nos pênaltis da Itália. Então, vamos analisar só 90 minutos, só 120 minutos. Não, ele faz parte. Pênaltis fazem parte de uma decisão de uma Copa. Mas não é o treinador que chuta. Não, mas ele escala. Ele escolhe. Ele termina o jogo. Quem escolhe são os jogadores. Não, ele botou o Galopo no fim, porque o Galopo bate bem pênalti. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Salve, salve, nação! Saudações, o Brunegras! Uma excelente terça-feira pra todos nós e uma excelente semana, né, galera? Galera, é o seguinte, deixa eu te dar esse papo reto aqui. Se eu tô trazendo este vídeo aqui de antes do jogo, é porque vale a pena ser assistido cada minuto. Não só cinco minutos. Cara, assista o vídeo completo. Se você não tiver condições de assistir agora, inteiro, completo agora, assista em duas etapas, em três etapas. Se eu estou trazendo este vídeo de antes do jogo, é porque vale muito a pena ser assistido. Se não, eu nem perderia meu tempo trazendo este vídeo aqui pra vocês do programa F90. Não vou dar spoiler nenhum, galera. Assista até o final. Olha só o que rolou antes do Fla-Flu. As imagens são da ESPN Brasil, grupo Disney. Link na descrição como créditos. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Então vamos lá pro vídeo. O Rodrigo Bueno... Putz, tenda que eu não posso falar o que eu pensei agora. Vai lá, o Rodrigo Bueno, Tite versus... Você pensou a mesma coisa aqui, né? Amém. Tite versus Denise. Posso fazer uma pergunta pra eles? Pode, claro que pode. Você acha que é justo? Já divide até lá aí, direita. O mesmo nível de trabalho coletivo do Flamengo e do Fluminense, que o Denise há tanto tempo na frente do Fluminense, com trabalho consolidado e o Tite ainda construindo a sua equipe? Eu acho justo. Era por aí. Não, mas eu acho justo. Vamos supor, a gente teve vários embates. Alex Ferguson contra Arsene Wenger. O Alex Ferguson assumiu em 86 o Manchester United. O Arsene Wenger assumiu em 96, 10 anos depois. Sim. Aí eles se enfrentam em 2004, que foi o ano do... Não, mas tem muito tempo diferente. Eu trabalho consolidado. Então eu falo assim, o Arsene Wenger pode ser cobrado, porque ele está à frente do Arsenal há nove anos, ele pode ser cobrado igualmente como o Ferguson, que está desde 86? Pode. Então assim... Não, mas o Tite tem três meses e meio de trabalho. É, oito anos é muita coisa. Como interrupção de férias. As pessoas tratam o Tite como se o Tite tivesse chegado no fim de semana passado. Não, não, não. Tudo bem, não. Tudo bem. Tu pode ser cobrado ao mais do nível. A desculpa que eu não engoli muito, e muita gente não engoliu, de que ele tinha que assumir no ano passado para conhecer o elenco, para conhecer o clube, para se adaptar ao Rio, ao futebol carioca, ao elenco, a fazer a janela, a dispensar jogador, a contratar jogador e tal. A gente está... Hoje é dia das mulheres, dia 8 de março. Já passou janeiro, já passou fevereiro, estamos quase no meio de março. 25 jogos. E eu não posso cobrar do técnico que foi apontado mais uma vez aqui nessa mesa como o maior técnico desse país nos últimos tempos. Brasileiro. Você pode o que você quiser. Isso assim, tem um comentarista que eu gosto, meu pai adora. Talvez seja um comentarista na vida do meu pai. Meu pai não gosta muito de jornalismo esportivo. Mas é um cara que era muito correto, não errava nunca, porque ele falava assim, eu prefiro esperar... Mestre é o meu pai. Sim. O comentarista falava assim, o que você achou dessa alteração, dessa substituição? Não, muito cedo para falar agora. Vamos esperar o final do jogo para eu dizer se a substituição foi boa ou não. Aí um time contrata um jogador. Qual a sua opinião sobre esse reforço do time? Muito cedo para eu fazer um julgamento. Melhor esperar a temporada para eu dizer se foi uma boa contratação ou não. Então assim, eu não acho justo criticar o Tite agora. Ah, mas daí, né, cara, é comentarista de obra pronta, né? Esperar ver o resultado para falar em cima, daí não, né? Então a coisa mais politicamente correta de eu dizer, eu falo assim, olha, é muito cedo, estamos dia 8 de março para eu poder criticar o Tite. Vamos esperar a temporada acabar, e aí eu faço um julgamento. Eu acho isso muito fácil. Mas ninguém não pode criticar. Tem gente que fala de muleta, isso é uma muleta para muitos. Ah, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. Aí depois, de acordo com os resultados, aí você vai lá e forma a tua opinião. Então assim, eu acho que... Mas eu achei que era assim. Às vezes eu exagero, eu brinco no personagem, mas isso tem... Não, às vezes eu exagero bem, vocês sabem disso. Mas você pode criticar o Tite, mas você não pode disparar o mesmo... Sabe assim, e isso são dois pesos e duas medidas, porque com algumas pessoas é um julgamento muito rápido. Não, peraí, tá errado aqui, não sei o quê, pode melhorar, tá ali e tal. O Tite tem disparado o melhor elenco da América do Sul. Ele tem a fama de ser o melhor técnico. Ele tem que ser cobrado, para mim, já desde cara. Mas ele tem que ser cobrado, ninguém pode cobrar. Tanto que eu falei que já no brasileiro, para mim, já foi uma decepção. Porque o Flamengo tinha... Decepção? Decepção, porque se o Palmeiras conseguiu ser campeão brasileiro, o Flamengo estava numa situação muito parecida com a do Palmeiras. Estava, não. Estava? Uma situação parecida com a do Palmeiras. Tanto que assim, o Flamengo... O Palmeiras tinha o Ender que voando, tipo o Abel com o trabalho de... O Flamengo tinha condições matemáticas bem possíveis. Vê a pontuação que ficou, o Palmeiras campeão do Flamengo. Se o Flamengo tivesse vencido, eu estou sendo repetitivo aqui, mas precisa falar. Claro. Se o Flamengo tivesse vencido o Santos, que foi rebaixado. Se tivesse vencido esse Fluminense pós-Libertadores e quase perdeu aquele jogo. Se tivesse vencido o Grêmio desfalcado do Soares. Entendeu? Vários jogos. Se tivesse vencido o São Paulo na última rodada. São Paulo desinteressado, perdeu de todo mundo. Se tivesse perdido no Morumbi. Então assim, vários pontos que se o Tite estivesse ali, ele poderia ter sido campeão brasileiro. E aí ontem até, não foi ontem, no dia do Botafogo e do Bragantino. Falaram, o Bragantino caiu no colo dele o título brasileiro. Imagina o Flamengo então. Se o Bragantino teve chance de ser campeão brasileiro, imagina o Flamengo. Com a derrocada do Botafogo. Então assim, pra mim eu já cobro o Tite no Flamengo desde o ano passado. Então não é agora. Ele teve a janela de transferências, teve férias. Ele recebeu o Delacruz, recebeu o Vinha. Pega agora o Léo Ortiz. Sabe, quase tudo que ele... O Léo Ortiz nem estreou ainda. Tá bom, não vou cobrar porque o Léo Ortiz não tá ou não tá. Mas assim, ele tem sido atendido em praticamente tudo. Então o cara tem, em tese, o melhor cargo por um treinador na América do Sul hoje. O time que oferece mais condições. Outros times com pagamento atrasado. Tem que ficar resolvendo um monte de pepino. O técnico tem que, sabe, fazer carinho no... Pedir, pelo amor de Deus, pro jogador ficar. Olha o que o Mano passou, por exemplo, no Corinthians. Não tô defendendo o Mano, entendeu? A situação dele é extremamente confortável. Tem a comissão técnica que ele quer, com o filho dele ali, beleza. Sabe, a galera dele ali. Só uma coisa. Eu concordo com tudo que você tá dizendo até agora. E eu acho que quando a gente for olhar o resultado, o futebol jogado ao longo do ano, sem dúvida nenhuma, ninguém tem mais obrigação que o Tite de produzir um jogo capaz de gerar bons resultados. Ninguém tem mais obrigação. Por exemplo, eu não estou desmerecendo o trabalho do Tite, porque eu falei aqui, a campanha no Carioca, pra mim, é excepcional. Tomou um gol só. O Flamengo, você acha? Não. Em 11 jogos? Não, entre vocês aí, ó. Não, não. Tá fodido a dividida? Não. 11 jogos do Flamengo, você tomou apenas um gol. Chegar a minha vez... Eu não fui pesquisar, eu adoro estatísticas. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu falar, fala, fala. O Flamengo possivelmente vai ser campeão, Carioca, invicto, com a melhor defesa da história do futebol do Rio. E acabou o Carioca já? Não, mas ele tem duas vantagens do empate. Se ele empata 0x0, 0x0, chega na final, ganha de 1x0 e 0x0, ele é campeão. Então... Mas não vai te agradar. Essa defesa, vamos ver, essa defesa que está fazendo história, vamos pegar os números aí depois, é uma coisa que eu vou tentar fazer. Se o Flamengo pode ser mesmo, como pode ser, a melhor defesa da história do futebol do Rio de Janeiro, que é mais que ser por lá. Se ele empatar 0x0, 4 jogos, ele é campeão Carioca. O Tite não precisa ser brilhante, como eu falei. Um cara que assume o Flamengo hoje, é mais ou menos como você está na seleção brasileira. Ele tem uma cobrança para ganhar e para apresentar de empenho. O Tite, para ganhar esse Carioca fazendo história... Mas o Tite não foi contratado para sentar em cima de 0x0 e ganha de 1x0. Mas pode ser, é um fula-flu, um jogo equilibrado, o Fluminense merece respeito. Se o Flamengo ganha com 4x0, eu acho que é legítimo de te virar e falar. Lá, esperávamos mais. Eu concordo com você. E o Tite não foi contratado para chegar no final de março e falar, olha, ganhou o estadual. Nos clássicos foi 0x0 com o Vasco, 1x0 no Botafogo, no finzinho, a falha do Gatito. E 2x0 no Fluminense, que não era o Fluminense titular. Nesse é o ponto. Até agora, esse vai ser no ano de 2024, o principal teste. Mas, assim, para o bem e para o mal, a avaliação do trabalho do Tite, para mim, já está na conta. Então, se ele não... Ah, mas é estadual, ele ganhou com 4x0, eu vou chegar aqui e vou fazer meus apontamentos. Então, eu acho que a cobrança é necessária. A gente está aqui num programa, numa televisão que cobre audiência. Se não tiver audiência, se não tiver sucesso, não vamos esperar. Ah, vamos esperar acabar o ano para ver se o F90 deu audiência, se o William é um bom apresentador. Vamos ver se o Pedro tem nível para ir no linha de passe, entendeu? Sabe o que eu acho contraditório do senhor? O quê? É que quando... Eu concordo que a gente tem que criticar o trabalho do Tite, ele tem um tempo para o time melhorar. E o time, para mim, tem melhorado. E eu falei, acho que agora em diante ele vai ser mais testado. É muito aleatório. E eu acho que o trabalho é um trabalho ainda em construção. É um trabalho que tem muito para evoluir. Eu espero um nível de futebol muito melhor do que o Flamengo ter apresentado. Apesar de eu achar que já apresenta um bom futebol. E eu estou esperando jogos grandes, quando o Sarrafo sobe. E esse é um deles. Para entender se isso realmente funciona na prática. Eu acho que sim. Mas eu preciso ver o jogo para saber se sim ou se não. Se não, é só um palpite. A minha impressão é que sim. Para não ter muro. Mas quando eu digo que o Ramon Dias e que o Vasco está fazendo um trabalho, que ainda está em construção, etc. E o Ramon Dias, muito antes do Tite, o senhor não me contradiz. Mas quando é o Tite, o senhor pega no pé. Isso! Boa! Adeus! Boa! Foi bom você levantar essa bola. Ontem eu coloquei. Divide aí, divide aí. O Campeonato Brasileiro, ano passado, o Ramon Dias foi muito melhor que o Tite. O Campeonato Brasileiro. Eles jogaram o mesmo Campeonato Brasileiro. Gênio! Os dois não começaram a competição. Mas para mim, se você faz a escala. Os melhores técnicos do Campeonato Brasileiro passado, o Ramon Dias está muito na frente do Tite. O trabalho do Ramon Dias foi elogiável. O cara salvou um time que estava desenganado depois do primeiro turno com 9 pontos. Então assim, eu também coloquei o Ramon Dias do Tite. Nossa, mas o Tite arrumou o Flamengo, porque é um grande gestor e tal. Quem falou isso? Não, muita gente valendo. Não, já deu para ver um Flamengo diferente. O Flamengo teve quatro vitórias em dez jogos. O time do Flamengo ganha quatro jogos. Não é mais, Bubu. Não, não, pega em doze jogos. Vamos pegar. Em doze jogos. Ele teve derrotas para o Santos, para o Grêmio, para o São Paulo. Teve mais uma. Para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, 3x0. Tomou 3x0 do Filipão no Maracanã. Não, calma. Amente teve três no Palmeiras, né? Então, eu estava como expulso. Mas aí, a gente fala baixo. Aí, a gente fala baixo. Aí, a gente fala baixo. Sempre tem mais. Mas assim, ele ganha de 3x0. Nossa, o trabalho. O Palmeiras foi o campeão, hein? Ganhou de 1x0 do Bragantino, não se sabe como. Era um jogo para empate e tal. Mas ganhou. Tá bom, ganhou o resultado. Tá bom. Mas por que a vitória tem, porém, e a derrota não tem? Mas assim, parece que as pessoas ignoram as derrotas. Não, tudo bem. Mas você pega e ignoraram as vitórias? É. Então, o trabalho do Ramon... Estou entendendo. Pega o Tite. O Tite é esperto. Estou entendendo. O Tite assumiu um projeto no Flamengo que a chance de sucesso é absurdo. Ele pega o melhor time. Sim. É que nem assim. Eu concordo, mas vários técnicos que saíram por lá de sua mente e não conseguiram. Eu concordo com você. O Guardiola é brilhante. O técnico mais evoluente desse século e tal. Mas assim, ele não pegou nenhum trabalho extremamente desafiador. Ele não fez como o Bielsa vai pegar o Leeds na segunda divisão. Ele teve o Barcelona do Messi. Teve o Bayern dominante do futebol alemão. E hoje tem o Manchester City com dinheiro infinito. Que nunca é punido pelo fair play financeiro. Então assim, não estou tirando o mérito do Guardiola. Mas essa é uma realidade da carreira dele. Ele só treinou Timassos com uma situação altamente favorável. Ele é um cara extremamente capaz. É uma conquista dele. É uma conquista dele. Porque ele é tão bom que o Timassos quer ele. Você fala, o Tite é o melhor técnico do Brasil? Ele não vai assumir o Agua Santa. Se o Agua Santa chamasse o Tite, não, eu não vou. Porque ele é o melhor técnico do Brasil. Eu sou o melhor técnico do Brasil. Ele vai para os melhores times. Claro. Mérito do cara. Mérito do cara. Ele conseguiu esse posto. Conseguiu. Só que, por exemplo, o Ramon Dias foi muito mais testado. O trabalho dele até hoje. A situação do Vasco é uma safra que não põe o dinheiro que deveria. Tem situações ali, ele teve que jogar sem torcida há muito tempo. Perdeu o São Januário. Então, assim, o trabalho é muito mais desafiador. Você está dizendo para mim, então, que é mais difícil... O trabalho do Ramon Dias é bem mais difícil que o do Tite. Ano passado, o trabalho do Ramon Dias era... Foi bem melhor que o do Tite. Eu concordo. Mas você acha, então, que o trabalho do Ramon Dias de manter o Vasco na primeira divisão... Foi um heroísmo. É mais difícil do que fazer o Flamengo campeão. Não. Ah, peraí. O Vasco ser campeão agora, 2020... Continuar na elite do futebol brasileiro é mais difícil do que o Flamengo ser campeão nas circunstâncias que o Tite pegou. Cara, eu acho assim... O Ramon Dias, ele tem quase que o mesmo time... Então, pega aí. O Flamengo ficou mais forte no seu elenco. Eu falei, Dela Cruz, Vinha, Léo Ortiz. Para esse ano... Não, de volta do Brasileiro do ano passado. O Flamengo está ainda mais forte. O Vasco é praticamente o mesmo. Muitas das críticas... Mas é do ano passado, Bobo. Ele está falando do ano passado. Não, ano passado eu respondi. Eu falei, o trabalho dele é melhor. A pergunta para você foi a seguinte. O que era mais difícil? O Tite fazer o Flamengo campeão brasileiro ou o Vasco continuar na primeira divisão? Era muito mais difícil o Vasco permanecer na primeira divisão. Era muito mais desafiado. Tanto que eu falo assim... Eu cobrei o Tite por não ter sido... No momento em que os técnicos chegam, óbvio. Eu acho que o Vasco era dramático. Talvez eu seja o único nesse país a falar isso. Mas assim, eu cobro o Tite por não ter sido campeão brasileiro com o Flamengo ano passado. Porque ele tinha condição para isso. E o campeonato mostrou, ao final do campeonato, a pontuação, a trajetória dos seis primeiros times. Se o Braga chegou que foi o sexto, a gente estava falando aqui que poderia estar para o brasileiro... Você acha que ele tinha mais condição que o Abel Ferreira, por exemplo? Quando ele assumiu? Eu acho que sim, porque ele tinha mais time, ele tem mais elenco. Mas o Abel estava atrás, cara. Mas a dúvida e toda essa questão foi muito porque o Birner falou sobre a questão de tempo de trabalho. Se você fala agora que o Tite tinha mais condição que o Abel... Então a pergunta inicial do Birner sobre a questão de tempo, se você pode cobrar o tempo ou não, e você está dizendo que não, é um pouco... Então, vocês citaram. O Flamengo, o Tite ganhou de 3x0 no Palmeiras do Abel. Não importa que o Abel estava há muito mais tempo na frente do Palmeiras. Não, o Flamengo se impôs sobre o Palmeiras. O Tite tinha pouco tempo relativamente no caso. Mas o futebol não é tão simples assim. Vamos fazer assim, Bobo. Realmente, o futebol não é tão mesmo. Entre campo e domingo não interessa se um cara chegou sexta, se outra coisa... A pergunta começa com essa daí. O Flamengo do Tite pode ser mais cobrado agora que vai enfrentar o Fluminense que o Diniz está mais tempo? Pode! Não é porque o Diniz está mais tempo no Fluminense e agora... Não, pode perder porque o técnico adversário Diniz está mais tempo. Já que você não quer se apegar tanto à questão temporal, o trabalho do Tite esse ano é melhor que o do Diniz? O trabalho do Tite... Esse ano é melhor que o do Diniz? Esse ano. Esse ano. Esquece ano passado. Você não quer se apegar a tempo. Esse ano. O que tinha que ser feito, o que foi feito, o que tinha que apresentar de evolução, o que apresentou... O trabalho do Tite, para variar, é mais regular. Agora, o grande objetivo do Fluminense até agora era a conquista da Recopa e ele conseguiu. Com dificuldade... Não, você estava falando de trabalho. Não, trabalho... Eu não quero saber do jogo da Recopa. Então, como é que você pode comparar? O jogo da Recopa é um jogo... Então, mas era uma prioridade do Fluminense para esse ano. Tanto que muito torcedor tricolor fala assim, você prefere ser tricampeão carioca em cima do Flamengo ou ganhar a Recopa em cima da LDU, que era um fantasma. É ganhar da LDU. Então, o Fluminense conseguiu... O grande objetivo do Flamengo... É muito mais fácil do que a do Flamengo. É, pelo potencial, sim. Eu vou repetir a pergunta. O trabalho do Tite esse ano é melhor que o do Diniz? Eu, por causa da Recopa, eu digo que não. Eu diria que ele é mais regular. Então, essa questão é com o Tite, não é com o tempo de trabalho. Não é, não tem nada. O trabalho do Tite esse ano é melhor que o do Diniz. Então, mas assim... O Diniz até o segundo jogo da Recopa, a gente estava aqui falando que o Fluminense não entregava coletivamente. Então, mas ele conseguiu... Um jogo de imobilização. Então, a gente vai ter um time a tema agora por isso. Então, ele conseguiu um título. Até agora... Não, não, não. O Tite ganhou um título que, para algumas pessoas, tem um valor, que é a taça de Manabara. A régua não pode ser diferente. Pode? Pode sim. Você ganhar uma Recopa, para mim, dá um peso. Uma comparação, a régua tem que ser a mesma. Então, é... Por exemplo, quem teve um ano melhor até agora? O São Paulo ou o Palmeiras? O Palmeiras tem a melhor campanha, vai fazer na fase de classificação. Não perdeu o São Paulo ou o Morumbi. Mas ele... Qual o trabalho é melhor esse ano? Do Carpini ou do Abel? Desse ano? O do Carpini foi campeão. Na sua régua, assim, não é. O trabalho do Abel é melhor que o do Carpini. O trabalho do Abel é maior? Você está vendo como o seu trabalho é melhor? Não. A sua régua muda. Quando tem outros personagens... Não. O grande objetivo do São Paulo... Aliás, dois, né? Porque o São Paulo conseguiu quebrar o Palmeiras. Quem faz o trabalho melhor esse ano? O Carpini ou o Abel? Nesse ano, por enquanto, o Carpini. Porque o Carpini conseguiu dois grandes objetivos do clube dele. E olha que assim... Ele tinha acabado de cair de paraquedas no São Paulo. Ele conseguiu dois objetivos. Nossa, o São Paulo quase nem se classificou agora, fim de semana, galera, contra o Ituano, né? Teve um pênalti lá, ajudado para o São Paulo. Por isso que o São Paulo se classificou para as oitavas de final do Campeonato Paulista. Os objetivos que o São Paulo tinha muito fortes para esse ano. Ele conseguiu. O trabalho do Abel é melhor que o do Carpini para mim. E o trabalho do Tite é melhor que o do Diniz. E a gente pode... E a gente pode... Você fez um recorte desse ano. E é compreensível. Então, recorte desse ano. E a gente pode argumentar. O Diniz demorou, que eu jogava dois, dois, dez... E o confronto direto, os dois confrontos diretos... O São Paulo, se não fosse arbitragem, teria vencido o Palmeiras do Abel. Se não fosse arbitragem. Que, aliás, a Federação Paulista admitiu dois erros. Era para o Rios ser expulso e o pênalti do Luciano não foi marcado. Mas o pênalti não te dá garantia que ia ser pênalti ou não. Mas se expulsa o Rios e o Palmeiras joga com uma hora a menos... Não te dá garantia de nada. O Palmeiras vai ter ganho de 5x0. Também não te dá garantia nenhuma. Tá bom. Não, o Palmeiras vai ter... Ele escolheu jogar o segundo tempo. O Palmeiras com a menos vai ter feito 10x0 no São Paulo. Poderia. Mas, assim... Então, até isso. Então... E eu já critiquei muito o Carpini. O Carpini, para mim, está trocando os pés pelas mãos. E é claro que, no campo geral, o Abel é muito mais treinador a trajetória do maior. Mas, nesse... Nos confrontos entre eles, o Carpini levou a melhor. Então, se, por exemplo, for 1x0 do Fluminense, 0x0, a gente vai falar, não, o trabalho do Diniz é melhor. Você está se apegando detalhe da trajetória. Então, pênalti também na Supercopa é detalhe. O jogo foi igual. Ele não ganhou. Foi igual, mas ele ganhou. Pênalti também é treinamento. Também é sucesso. A régua é como é que... O próprio Abel admitiu em coletiva. Eu não sei se eu sou capaz de treinar pênaltis nos meus times. Eu não sei o que eu faço. Eu fui em oito disputas e perdi sete. Não sei mais o que fazer. Nas cobranças de pênalti, inclusive, o Carpini foi melhor nas escolhas. Não, mas... Vamos mais aqui. A gente está desvirando. O negócio é falar flu. Sim, sim. Não, não. Mas é porque o papo da comparação está aqui, não sabe? Se você pega a classificação do estadual, a campanha no estadual, o Flamengo do Tite tem um trabalho maior que o Fluminense. Se você pega a classificação do Paulista, o trabalho do Abel é melhor do que o Carpini. Mas se você pega os jogos mais importantes, as prioridades, os grandes cestes voando, o Carpini teve mais sucesso. O cara quebrou um tabu que ninguém tinha quebrado em Taquer. Quanto foi o Fluminense e o Flamengo? 2x0, o Fluminense poupando jogadores. É porque sempre tem um porém na diferença do time. Mas vamos fazer o quê? Não sou eu que escalo o time. Se o Fluminense perdeu sem a sua força máxima, a culpa não é minha. É uma constatação, é um fato. As sete vitórias do Tite no ano passado não valeram. Não, não para a luta não. Valeram, como as derrotas, todas as derrotas que já teve. Não, não valeram porque se não ganhou o Brasileiro, está ruim. Não, eu acho que ele deveria ter pleiteado e quase perdeu a vaga no G4. Se o Botafogo tivesse vencido um joguinho e fosse o último, Tite era dentro do G4. Mas não perdeu. E não ganhou o Brasileiro. Quase perdeu. Para o Tite, quase perdeu. Para o outro, é... Ele é o melhor técnico do Brasil, proclamado por quase todo mundo e tem o maior elenco. Ele tem que ser cobrado mesmo, cara. Não, mas isso aí é ponto pacífico. Não, não, então vamos passar pano aqui. Vamos passar pano e pronto. Não, ponto pacífico isso. Eu só acho que... Tite, pode tudo, tá? Tite, pô, tá tudo livre, aí beleza. O Tite tem falado coisas erradas, ele mesmo tem vindo ao público em coletiva depois corrigir. Coisa que as pessoas não tem jeito, não tem coragem às vezes de falar. Pô, ele falou uma coisa errada, ele falou uma coisa errada. As pessoas vão lá, aí depois ele vai lá e tem que ter feito mais por aí. O que é muito legal, ele dá o braço a torcer ou corrigir alguma coisa que ele falou que não foi legal. Dentro da sua... O trabalho de campo, o Diniz também teve falas infelizes. O Tite tem uma fala pra mim, pra lá de infeliz, que é o Daniel Alves, assim, é muito, muito, muito. Depois ele se corrige. Só que quando a gente tá no debate aqui do Diniz e do Tite, eu tô achando que era do campo. Não era? Que era de bola, né, cara? Então, o Fluminense teve, diferentemente do Flamengo, o Flamengo teve até o luxo de ir pros Estados Unidos numa pré-temporada. Até nisso, né, teve uma pré-temporada meio que europeia, o Flamengo, bacana e tal. O Flamengo não teve nenhum outro compromisso pra ele desvirtuar a atenção, pra tirar a atenção. O Fluminense tinha um tremendo de compromisso. Dois jogos enroscados com a LDU, que era um fantasma atravessado. E talvez o Fluminense não tenha ficado na primeira posição geral, e não é ele que tem a vantagem do imparça final, porque ele teve um outro compromisso, que ele foi vencedor, que ele foi campeão. Então, é por isso que eu falo. O título é a coisa, assim, o que mais faz valer o trabalho de qualquer pessoa no futebol é dar alegria pro seu torcedor. O torcedor do Fluminense, ele olha pro Diniz... É, mas se não ganhar título, não adianta nada, né? Então ganhou o título. Você tem que ganhar título. Se o Diniz tivesse perdido o título pra LDU, ele ia ser cobrado por uma série de coisas. E ele sofre com preconceitos enormes. É que eu acho, e olha que eu gosto muito do Diniz e do trabalho dele. Só que eu acho que você... E ele tem um argumento muito tranquilo. O argumento dele é, bicho, estamos no início da temporada, o meu time principal só começou muito depois dos outros, o trabalho vai demorar a engrenar mais esse ano por isso. Só que, no cômputo aqui, na avaliação do ano, o que precisava ser feito até aqui e que o outro fez, eu acho que o trabalho do Tite... E não é muito não, porque a amostragem é bem pequena. O trabalho do Tite até aqui, ele é melhor, ele é mais satisfatório. Não é a sua opinião, a minha não é. A minha... Só pra explicar. E não é porque ganhou um jogo da LDU, que pra mim foi a única coisa até agora que o Fluminense entregou. O jogo de ida não entregou, os passos não entregou. Quando teve que mostrar um jogo coletivo melhor, não entregou. Num jogo contra o Botafogo, não vai vir pra mim com papo de que ah, era reserva, porque o segundo tempo o Fluminense foi pra dentro do Botafogo e ele toma a derrota, o 4x2, contra um time que ainda tava instável, querendo se provar no ano passado. E pra ser justo, o Flamengo cedeu mais chances do que o número de gols que sofreu de ter tomado alguns gols a mais durante a temporada. Então assim, não é um problema falar que até aqui tem mais, e isso pode mudar no confronto direto. Não tem nenhum problema falar. Não, sim. A minha opinião também. Eu só acho que, tipo, não é exatamente isso. É que eu discordo um pouco só da A, mas aí é um critério seu e a gente respeita. Só que, por exemplo, é igual o lance do... Quando você traz pra outros personagens. Eu não consigo falar que o trabalho do Carpini é melhor que o trabalho do Abel. Não, o jogo... Só pra falar de uma taça. O jogo do Carpini contra o Palmeiras foi dia 2 de fevereiro. Ele tinha feito dois jogos, Portuguesa e Corinthians. Depois foi o jogo contra o Palmeiras. Aí depois foi vitória contra o Agua Santa, derrota a ponte, derrota a ponte, empate Red Bull, empate Guararim. Um técnico que tinha uma semana no cargo conseguiu superar um técnico que tá quase há 4 anos no poder. Não, 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 não. Então é mais um mérito pra ele. E a gente elogia o trabalho do Abel. Como foi o jogo, Bubu? Quanto foi o resultado? 0 a 0. Só para ganhar uns pênaltis. Sim, pênaltis. O jogo, 90 minutos. A gente tem que analisar o trabalho 90 minutos. Não, tem que olhar o trabalho no todo. É uma taça que... A Copa do Mundo, o Brasil ganhou nos pênaltis da Itália. Então, vamos analisar só 90 minutos, só 120 minutos. Não, ele faz parte. Pênaltis fazem parte de uma decisão de uma Copa. Mas não é o treinador que chuta. Não, não é o treinador que chuta. Não, ele não escala. Ele termina o jogo? Não, ele botou o galopo no fim porque o galopo bate bem pênalti. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não é. Quem escolhe e quem fala são os jogadores. Porque o treinador chega no jogador um por um. Você tá pronto pra jogar? Você pode bater? Você pode bater? Você pode bater? Eu tô só tentando analisar o seu critério, por exemplo, por Carpini e Abel. Porque assim, até o jogo do Corinthians, que foi o terceiro jogo, e aí é brincadeira ou não, mas a gente sabe. Você chamou o Carpini de mestre Carpini. De brincadeira, né? De brincadeira, tudo bem. Só que de brincadeira. Só que aqui, aí você tá chegando agora num ponto, você fala assim, o Carpini tem o melhor trabalho porque ganhou o jogo contra o Palmeiras, mas ganhando os pênaltis. Durante o jogo, 90 minutos, que eu tenho que avaliar o trabalho durante o jogo. O Abel não era favorito? Não tinha o melhor time? Por que ele não ganhou o jogo? Não, não. Quanto foi o jogo? Zero a zero. Por que o Abel não ganhou o jogo? Ele tava há quatro anos, é o melhor, tem mais time, porque não ganhou. Não ganhou. Teoricamente, se não ganhou, quer dizer então que o que empatou é melhor? Não, eu pra mim não. Se tem um time pior, fecha aí que eu tenho... Você tem uma semana no Carpini do time pior, João. É a sua opinião, a minha opinião. O Carpini foi melhor. Não, tudo bem, é a sua opinião, beleza. Eu respeito a sua e como você tem que respeitar a nossa. Então é o seguinte, a única coisa que eu falo é o seguinte, se o Carpini, no jogo contra o Palmeiras, português e Palmeiras, ele não fez muita coisa. Vamos falar sério. O que ele conseguiu é motivar os jogadores em termos de comportamento, 90 minutos, e uma mudança ou outra que ele explicou depois num programa de televisão, que foi, ó, vou explorar aqui em cima do Marcos Rocha, dois jogadores. Ponto, beleza, fez esse trabalho. Mas num todo ele não fez nada. Quando o Carpini começou a mudar e colocar a cara dele, o que tá acontecendo com o São Paulo? Os últimos jogos do São Paulo, como foram? Ele começou a mexer no time, ele começou a fazer as escalações, ele começou a mexer e mudar as atuações, as substituições. O que aconteceu? Aí você pega o trabalho do Abel, que o do Abel, se você prestar atenção no Abel, o Abel acho que só repetiu o jogo, só fez uma equipe contra o Palmeiras. O resto, todos os outros jogos foram equipes diferentes. Equipes diferentes, por quê? Porque ele precisa dar sequência pra todos e ele precisa dar um equilíbrio pra todos. E testar alguns jogadores também. E testar alguns jogadores que estão chegando. A minha, a minha, eu, como eu falei, eu respeito a sua opinião, eu não tô... O que eu tô só tentando entender é a régua da qual você faz a medição... A gente teve dois duelos, Carpini e Abel. Quando teve a Supercopa, o Abel reclamou da federação e do calendário, porque ele teve um dia a menos de descanso. Ele botou o time em reserva contra o Bragantino, jogou descansado contra o São Paulo no fim de semana, não ganhou. A mesma coisa aconteceu no jogo do Morumbi agora. Ele botou o time em reserva, jogou descansado, e o São Paulo teve que jogar na Supercopa antes de... E nos dois jogos, ele não ganhou do Carpini. Ele não ganhou. Mas você tá levando, assim... Atenção, precisa escarrar aqui, precisa ir pro break, precisa ir pro break, porque no próximo bloco, o cara, a cara, a cara... Falamos dos treinadores, do bloco, os jogadores... Não comparar elencos, é isso? É só entender a régua. Não comparar elencos, é isso? Não tem jeito, a gente volta já. Que loucura, galera! Você assistiu o vídeo até aqui, cara? Se você chegou até o final do vídeo, parabéns você, o cara. Porque, cara, eu fiz questão de anunciar no começo do vídeo que você tinha que assistir este vídeo. Porque se eu separei este vídeo, se eu tive a condição de gravar um vídeo grande desse pra trazer depois do jogo, é porque valeria a pena. Por quê, cara? Vocês viram cada sandice que saíram aqui, cara, da boca do Rodrigo Bueno? Rapaz, o Bubu se perdeu, cara. Ele se perdeu no personagem. Essa é a verdade. Ele não sabe mais o que fala, galera. Ele tá com esse personagem de perseguir o Tite, só que ele se perdeu. Ele não valoriza o que o Tite está fazendo no Flamengo. Pra ele, a Recopa Sul-Americana do Fernando Diniz é mais importante do que o trabalho que o Tite vem fazendo. Sendo que, lá em Quito, a LDU amassou o Fluminense. Foi 1x0 só. Só que poderia ter sido 5, cara. É porque o time da LDU tem uma pontaria péssima, né? E no Rio de Janeiro, eles venceram com um pênalti no final, né? Se não, iria para os pênaltis a decisão da Recopa Sul-Americana. E por quê o time da LDU é muito ruim, cara? Eles venceram com um pênalti sofrido ali pelo Renato Augusto, sofreu um pênalti depois dos 40 minutos do segundo tempo. Se eu não me engano, 42 ou 43. minutos do segundo tempo. Se não, o jogo iria para os pênaltis. E daí, o Fernando Diniz se perdesse nos pênaltis? E daí, o que você falaria, cara? Então, assim, cara, eu acho que você, Rodrigo Bueno, se perdeu no personagem. Você pega no pé do Tite à toa, cara. O Tite está fazendo um excelente trabalho no Flamengo. E você está passando vergonha. Mude seus conceitos. Saia desse personagem. admita, ó, eu tenho um personagem aqui na ESPN Brasil e eu vou sair dele porque eu estou passando vergonha. Estou queimando a cara. Você acha que esse tipo de personagem tem que continuar existindo no meio dos comentaristas esportivos? Comente aqui, quero saber a sua opinião. porque é graças a estes figurões que a gente consegue trazer esse tipo de vídeo aqui no canal. Esse tipo de debate, né, cara? Se é tudo armado, não sei, galera. Só sei que está aí. Aconteceu. É um fato. E eu trouxe aqui para você. Muito obrigado a todos. Saudações, Zubro Negras. E até o próximo vídeo aqui do nosso canal. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri